Música Jean, estamos indo para a Cachoeira Paraíso, parte de baixo? Poço Paraíso Poço Paraíso Isso Mas é uma cachoeira também Nossa, é um paraíso mesmo, hein? Bonito, né? Bonito demais aqui, gente Então aqui, só relembrando, Parque Estadual do Aimi Entre Ouro Preto e Itabirito Qual o tamanho dele? 5 mil hectares Olha só que maravilha, gente Mas já puxamos a orelha aí do IEF Porque o parque não está estruturado Não tem portaria desse lado E contamos com a compreensão de todo mundo Não é para ninguém vir para cá sem um guia, sem uma pessoa, não é isso? Sim, é isso mesmo A gente tem várias trilhas, né? Que o ideal é estar acompanhado de alguém que conhece a região Justamente para não ficar perdido E também não fazer mais utilização do local, né? É, e eu vou publicar no Viajando com Toledo Nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook Contatos também, não só do Jean Mas de outros guias que trabalham por aqui E outros condutores, né? Para poder levar você com segurança E quem vier, cuidado total Não pode fazer um churrasco Não pode deixar lixo Não pode fazer nada de errado, não é isso? Sim, sim Porque senão acaba, né? Essa maravilha da natureza aí Mas é bonito, hein? Lindo E aqui tem um pocinho, não é muito fundo, né? Não é muito fundo, não Ele deve ter no máximo um metro de profundidade na parte mais funda Mas é um lugar bem agradável para vir com as crianças Pertinho, o carro chega próximo Dá para tomar uma duchinha ali também, né? Dá para tomar uma ducha Bom demais, gente E ainda tem outra cachoeira aqui pertinho, maravilhosa Nós vamos continuar desbravando aí o Parque Oemi junto com o Jean Isso aí E tem coisa boa pela frente, né? Com certeza Agora vamos lá para a cachoeira mais alta lá Via São Cipó Cidadania Oferecimento Cindeac O sindicato que é a cara do trabalhador Eu viajo muito por Minas Gerais E só lugar bonito e organizado E Belo Horizonte está assim, sabe por quê? Por conta do trabalho dos associados do Cindeac O sindicato que cuida dos funcionários da limpeza urbana Da Prefeitura de Belo Horizonte De condomínios e empresas afins E o Cindeac cuida muito bem Na sede do bairro Prado Tem várias especialidades médicas E o Cindeac ainda mantém um hotel Diamantina Lá em Guarapari, a Praia dos Mineiros E tem também o Clube do Bairro Nacional Que aí o trabalhador tem uma saúde preservada E também lazer E fica bom para cuidar de Belo Horizonte Sabe por quê? O sindicato é a cara do trabalhador Gente, o Jean está me esperando ali para a gente ir para outra cachoeira A maior, mais alta Mas a gente vai passando aqui E vendo a riqueza da vegetação Olha que planta maravilhosa Ela dá uma florzinha ali Lilás Aí depois seca, né? Parece que ela fica mais escurinha Mas igualmente bonita Assim, mais amarronzada E aí você tem esse visual aqui Uma planta dessa Nós estamos em época de seca Ela é tão verdinha, tão bonita Com a Serra de Capanema ao fundo Por isso que a gente fala E luta, né? Pela preservação dessa região É um verdadeiro jardim a céu aberto aqui Ornamentado por pedras Colocadas por Deus e pela natureza Que a gente tem a obrigação e a missão de cuidar Eu dei essa paradinha para mostrar um pouco dessa riqueza E daqui a pouquinho A cachoeira, hein? Então, ó Imagina a água descendo lá da serra Purificada pelas pedras Pelo ar Que vai chegar no alíno da cachoeira Daqui a pouquinho E é do lado aqui Eu gravo muito E tem hora que tem que dar uma paradinha Para experimentar um bom picolé Aí eu indico para todo mundo A Iglu, gente Que tem sorvetes, picolés e açaí De primeiríssima qualidade Fábrica instalada em Divinópolis Mas que já está ganhando Minas Gerais inteira E também a região metropolitana de Belo Horizonte Se você tem padaria, supermercado ou lanchonete Ligue para o telefone que aparece na sua tela E tenha produtos de qualidade para os seus clientes E a Iglu está completando 30 anos em 2022 E para comemorar dois lançamentos O Cone Que já é um produto tradicional no mercado Mas o da Iglu vem diferenciado Com um toque mais jovem Que todo mundo vai adorar E tem também o sorvete De café com trufa Já tinha o picolé Dos sabores de Minas E agora tem também o sorvete Para todo mundo Ficar feliz Com esses sabores deliciosos Das nossas Minas Gerais Sabe por quê? A Iglu contém alegria A Aviação Cipó E o Viajando com Toledo Me proporcionam momentos incríveis Olha só Eu estou a menos de 40 quilômetros de Belo Horizonte E cheguei ao paraíso Da natureza Dos chalés Das construções E também da energia Hotel Serra do Gandarela E quem vai contar tudo aqui pra gente É a Fabiana Tudo bom? Tudo bom Toledo? É um prazer estar aqui com você Fabiana E me conta Como que tudo isso aqui começou E quando? Começou em 2016 Com o projeto social em Rio Acima Para dar oportunidade Às pessoas de desenvolverem E com isso Hoje a gente tem o hotel Que é a cereja do bolo Ele vem pra poder Oferecer hospedagem de qualidade Para os turistas Porque o nosso foco principal É facilitar a criação De um polo turístico sustentável em Rio Acima O hotel está todo dentro De uma planta magnética Dentro da harmonização do Feng Shui E nós temos aí milhares de palmeiras Que captam a energia Das pessoas que estão aqui E dissipam pro universo Olha só gente Essas palmeiras Tudo aqui foi pensado Pra que funcionasse igual Uma pirâmide Ela canaliza energia E traz pra gente E tem locais fantásticos pra isso Eu estive lá no Redário Que é um lugar maravilhoso E aquele de meditação Como é que chama? Nós temos a Pedra da Meditação Que é um quiosque maravilhoso E pra tudo isso Tem uma estrutura muito grande Eu já fui nas trilhas também A parte natural é incrível A ideia é criar uma pequena gandarela Com os elementos que existem no parque Que é o mais novo parque nacional fundado Então aqui nós temos a cachoeira Temos trilhas Temos quiosques também pra meditação Tem aqui a cobertura de bambu É tudo muito gente Ligado né Natureza, ser humano, construções Aqui ela falou que dá pra fazer eventos também Ainda tem área de lazer Tem uma linda piscina Tem espaços assim Pra toda a família Quem quiser vir sozinho Quem quiser vir acompanhado Vim com a família toda Tem espaço pra todo mundo Temos Nossas suítes Elas todas tem varanda com vista pra natureza Temos quartos casal E também quartos duplos e triplos E aqui são quantos chalés? Nós temos 52 quartos hoje 52 suítes e temos capacidade pra receber Mais de 120 pessoas Muito obrigado Viu pelo convite de vir aqui E eu tô muito feliz Descobri um lugar desse Pertinho de Belo Horizonte Vamos curtir mais um pouco aqui Vamos lá Cachoeira bonita Quem que fez? Essa cachoeira quem fez foi o divino Então foi Deus? Foi ele mesmo que fez Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto